Quais são as notas musicais? São sete, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu vou dar um tempo para vocês darem uma estudada nisso aqui agora. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ah, mas isso é muito fácil. É fácil, mas o que você vai estudar agora? Dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó. Então, você vai falar assim comigo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó. Pessoal, é muito importante saber a ordem das notas. Tanto ascendente quanto descendente. Vamos continuar aqui. Bom, as notas musicais, para quem trabalha com música popular, tem a tendência de trabalhar mais com as cifras do que com a partitura. O que são as cifras? São a representação por letras de cada nota musical. Então, é simples. A gente pode começar para decorar a partir do lá, que é o A. Então, eu tenho aqui, A, B, C. Esse C é dó e esse C também é dó. Então, A, B, C, D, E, F e G. Sendo que o A é lá, o B é si, o C é dó, o D é ré, o E é mi, o F é fá e o G é sol. Então, para você decorar, você pode começar pela letra A, B, C, D, E, F e G. Ou pela nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que seria C, D, E, F, G, A, B e C. Se você não tem prática e é uma coisa difícil para você agora, não se preocupe. Mas conforme, pessoal, a gente vai praticando, isso vai ficando uma coisa muito tranquila e muito comum. Tá bom?